Como dar amor se eu nem tenho amor, como respeitar se eu nem me respeito, falar de consciência boa, de que jeito, se nem jogar lejo no lixo eu não jogo direito, tá desse jeito. Hoje no palco do Som e Prosa, o rap do grupo de Araraquara, o William Chacal e o Bando. Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar, tô na correria, vida bandida. Não sai daí, Som e Prosa começa agora. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar, tô na correria. Som e Prosa no ar, hoje casa cheia aqui, a gente tá recebendo o pessoal de Araraquara, o William Chacal e o Bando. E aí gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Maravilha, gente. Bom, vocês estão vindo hoje aqui, trazendo um CD, na verdade, do Joio ao Trigo, né William? Isso. De 2014, vou até aproveitar e mostrar pro pessoal aqui, mas com uma nova roupagem aí, com esse Bando todo aí, né? Bom, como você mesmo disse, né, meu? Primeiramente, uma satisfação estar aqui no programa Som e Prosa. Satisfação nossa, é alegre. Da hora 016 aí, representando, junto com a família. Esse CD aí, cara, ele veio na rua, ele começou a ser elaborado, na verdade, ali no final de 2012 pra 2013. Eu comecei a pensar em fazer ele. Aí tive a oportunidade de fazer algumas parcerias. Um exemplo aí, Lincoln Ross, que correu recordes de São Carlos, né? Uma cidade vizinha ali que abraçou a causa e também contar com a parceria de vários brothers, né, meu? Tanto da cidade de Araraquara, quanto de São Carlos, quanto de São Paulo e tal. Rapaziada abraçou a causa aí e, graças a Deus, foi a concretização de um sonho, né, meu? Foi muita luta, esse CD tem muita verdade, meu? Tem muitos sonhos, tem muito objetivo nele. E hoje tô com essa rapaziada maravilhosa aqui, né, meu? Meus brothers. A galera que agregou também é o projeto e hoje trouxe até uma nova sonoridade, né? Com certeza. Com essas músicas, né? Fizeram assim... Eu, particularmente, tô gostando muito, né, de tá fazendo... Fazer parte também desse projeto juntamente com essa família maravilhosa aí. Eu já disse outras vezes e não me envergonhe em falar. Falam na frente deles quantas vezes for necessário. Eu me sinto acolhido por cada irmão aqui. Tem irmãos aqui de longa data, como o Anselmo, o Shaq, né, meu? E vários outros brothers aqui que eu tive o imenso prazer mesmo e a satisfação de conhecer dentro desse projeto. São pessoas maravilhosas. E estão com a gente aí, né, nessa nova empreitada, nessa nova experiência. E tá muito gostoso de fazer, velho. Legal. Agora sim, esse projeto é até recente, né? E o bando é mais recente ainda. Sim. Mas você já tem uma longa caminhada na música e no rap, né? É, tem uns... Uns 20 anos aí. Mais tardinha, é. Tem um tempo que você... Que você comentasse um pouquinho sobre isso e até assim, esse material, né, que você tá trazendo hoje e o bando também, o que representa na sua carreira? Cara, é... Como você disse, né, meu Jim, eu tenho uma... Realmente, né, boas 24 horas no rap. Venho desde muito cedo. Até hoje, é... Aqui nos bastidores, tava... Nós távamos trocando ideia e a gente tava lembrando, né, de quando eu entrei no rap. Então tinha várias pessoas que... Que eu me espelhei com os próprios músicos de Araraquara pra fazer um grupo de rap. Na verdade, a minha influência tava ali dentro. Que eu vi a rapaziada de um bairro lá, que é... Sabe aí, Jardim Rafaela, Zona Sul de Araraquara. Tinha uma garagem lá onde vários ensaiavam e tal. E eu me espelhei naqueles brothers pra fazer o grupo de rap. Eu tô nessa desde os meus 11, 12 anos de idade, entendeu? Caminhando, lapidando, sorrindo, chorando e... Tamo aí, junto, fazendo, né, esse som. E isso significa, cara, é minha vida, é meu objetivo. São sonhos, são concretizações, sabe? É a ferramenta que eu tenho de lidar com as situações no mundão. É a ferramenta que eu tenho de aprendizado, de agregar valores, de passar valores, entendeu? É uma troca de informações, assim, muito rica, pela qual eu vou falar real, cara. Se eu tivesse a opção, se eu nascesse de novo e tivesse a opção de escolher mais uma vez e tivesse o rap lá como opção, eu ia apertar sem crise nenhuma, com toda certeza. Vou caminhar no rap novamente. Aperte o play, aumenta o play. Né, não? Da hora. Deixa mais me desprestar, deixa eu me manifestar, quem tenta conter, a tendência é gravar, meu. Quantos não acreditam mais? No progresso. Quantos não acreditam mais? Em seus sonhos. Quantos já não vem mais? Estão cegos, refletos, com sangue no olho, se marcando o rap. O rap salva sim, o rap salva sim, o rap fez bem pra mim, o rap me fez assim. Sou eu, sendo eu mesmo contra todo tipo de maldade. Eu permaneço em pé e vou na fé, neguindo aquilo que acredito sim. Correndo no santo, se esquivando de motim. Rap na razão, agindo emoção, vários se manifestando pra nos destruir, mas aí. Na verdade é que a verdade aqui prevaleceu. Salve pros guerreiros que aqui fortaleceu e fortalece. Fazendo um rap, mandando um som, quebrando a geleira, o concreto desses corações. Tira-se o lar da sociedade que olha pro rap com ordem maldade, nem entende pro rap. Só traz verdade pro eu, não é o rap, é a realidade sim. Muita gente se incomoda com esse ritmo, mas não se importa com o prazer de eu cantar. Independente dos dizeres nesse ritmo, eu vou, pois acredito nos valores de quem vai. Vai, só quem sabe o poder que isso tem, quando alguém se permite um coração, nós trocar. E cantar o refrão em alto, igual são no limite, no limite. Viver sem ser pelo que lutar, não, 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 não dá lutar sem crer, você vai cair. Tem que acreditar. Quer lutar, tem mais, eu já aprendi. Vem dizer, se eu não ir, não buscar, não tenho como saber. Alguns até dirão que eu não posso e não vou conseguir, os eles ficaram observando. Tome e vem. Em busca, vitórias são virtudes de quem luta. Tem tristeza no olhar de quem desistiu. Desistir sem lutar não tá no DNA, tio. N-A-O tio, pra quem não prosseguiu. Continuo nessa vibe de espalhar pelo Brasil. Ideias conscientes, tão rajadas de fuzil. Esse é meu sonho, eu tenho um plano. Não desisto não, mundo brasileiro, crente na situação. Sem gana pra investir, mas tenho que gravar meus sons. Pra quem quer curtir, de boa, dando atenção. Olha pros neguinhos, vê que tamo a mil. Semerando, disparando rap por todo o Brasil. Só quem sabe o poder que isso tem, quando alguém se permite um coração, nós trocar. Muita gente se incomoda com esse ritmo, mas não se importa com o prazer de eu cantar. Independente dos dizeres, nesse ritmo eu vou. Mas acredito nos valores de que vai a lutar. Só quem sabe o poder que isso tem, quando alguém se permite um coração, nós trocar. E cantar o refrão em alto e bom. São no limite, não é me escutar. Deixa nós se expressar, tenho muito pra dizer. Palavras pra confortar, pode edificar você. Palavras chave, palavras cruzadas. Pra aquele que não fica de caô sem palavras. Me fala, o que se passa no seu dia a dia. Me fala, o que se passa na sua cabeça. Me fala, o que se passa no seu coração. Pra que eu possa dizer algo que não seja em vão. Palavras torce, distorce, perderam sentido. De papo burra ficaram sem objetivos. Adjetivos, verbos, passado, presente. O papo é reto, sem mistério, gente. Pra ser consciente, na melhor forma de instruir. Pense, 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 tudo que eu ganho é que só quis, só. Pensar para perdi, não tem como desistir. Meu mundo é esse, é o modo em que vivemos. Onde palavras comportam, outras deixam no veneno. Realidade dói, eu sei o quanto doeu. Por algo que escutei, mas sei que precisei. Muita gente se incomoda com esse ritmo. Mas não se importa com o prazer de eu cantar. Independente dos dizeres desse hit, eu vou. Pois acredito nos valores de quem vai alunar. Vai, só quem sabe o poder que isso tem. Quando alguém se permite um coração nós tocar. E cantar o refrão em alto e bom som. No limite, no limite. O rap causa sim. O rap causa sim. O rap salva sim. O rap salva sim. Rap fez bem pra mim. Rap me fez assim. Sou bem. Mais uma vez, o rap causa sim. O rap causa sim. O rap salva sim. O rap salva sim. Rap fez bem pra mim. Rap me fez assim. Sou eu. Sou em prosa de volta. Hoje estou tendo o prazer de receber a visita. Galera de Araraquara aqui. William Chacal e o bando. E vocês tocaram no final do bloco passado a música O Rap Causa. Eu quero saber pra vocês aí por que o rap causa. Vou tirar um pouquinho aqui o foco do William Chacal, pra você, por que o rap causa. O rap causa mudança. Causa a expressão vocal, corporal e pessoal. Isso é o que o rap causa. Lua. Eu acho que a gente estava passando ali na rua, vindo pra cá e eu vi uma frase no muro que é pense, exista e evolua. Eu acho que o rap traz isso. Ele traz essa reflexão e traz essa evolução também. Legal. Agora, William, você usa do rap e do seu trabalho na música como uma arma também contra as drogas. Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência, de como que o rap tem ajudado a você e você ajudado outras pessoas com relação a isso também. O rap causa tanto na situação e eu respeito tanto essa vertente cultural, essa vertente musical, que ele é tão verdadeiro, ele é tão, pra mim, sabe, essa coisa de transparência, pelo menos assim a forma com que eu encaro essa cultura pela qual eu escolhi fazer parte, que durante um tempo, como qualquer ser humano, eu tive contatos na minha adolescência com algumas drogas, tanto lícitas quanto lícitas, né? Comecei ali com cigarro, com álcool e depois isso foi se evoluindo, né? E se tornou um agravante na minha vida, entendeu? E eu respeito tanto essa cultura e mesmo eu vivendo dessa forma, eu nunca deixei de escrever essa realidade que eu procuro passar esse progresso, sabe, essa consciência. Então, até mesmo por respeito às minhas escritas, o que eu fiz? Eu me abstive de estar nos palcos porque eu não me sentia digno de representar aquela cultura naquele momento. E eu não ia desviar minha conduta na escrita porque eu tava vivenciando, na verdade, eu tinha que mudar, eu tinha que reaprender, ter novos hábitos e voltar, né, meu, a ter aquela dignidade, assim que eu penso mesmo, pra pisar num palco e poder cantar um rap, falar, não, ó, meu rap é isso daqui, eu realmente vivo isso daqui. Então, nas minhas músicas, eu procuro ajudar as pessoas assim como ela própria me ajudou através da ajuda de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer devido a essa minha experiência. Eu conheci muitas pessoas boas aí, ó, que aqui estão devido à música e devido à minha dependência química, eu também conheci muitas pessoas boas que me ensinaram várias coisas, eu pude aprender com elas e eu acredito que eu também pude ensiná-las de alguma forma. Então, essa troca de experiência sempre é aprender a se deslocar de um local, né, meu, e ver a situação de maneira diferente, mais produtiva, né, e assim progressa todos nós. E aí Aqui Quem sabe lá do tempo das primeiras Como era divertido uma zoeira Joga futebol, pega soldado ladrão Correr na rua de terra e se chover Que a enxurrada faz a festa do pivé Acostumado todo dia passar por vários pés Todo tipo de vício, todo tipo de proposta Todo tipo de maldade vem do tipo que o mal gosta Tá no clima sinistro, eu não, sai pra lá A mente do inimigo não vai me derrubar Porque eu sei bem o que quero, vou chegar Malandragem tá nas ruas, tem que se respeitar Foda que isso vicia, é diferente Gira, vira poesia, sim, na mão da gente Faço porque gosto, já chorei, sorri cantando Pelas ruas de araraca eu vou caminhando Moleque malandro pra trás do boné De chacal, de fuí, chame como quiser É sempre o mesmo, quem conheceu não esquece Lá no João Pires de Camargo ou lá no Barbie Air Então lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra Como era diferente Irmão, mas que saudade desse tempo bom E que pra nós, cara, não karena lembra, me lembra Nascido no Alvorado, um beijão dona Vita Desde que tiver eu gosto de fazer rima Surgiu o conceito negro, eu e o Pesulu Mais um grupo de rap nas ruas da zona sul Na década de 90, lá no Terrato de Arena Todo mundo empolgadão, barco de domingueira Na paz, na arquibancada, eu desde moleque Numa tarde agradável de pagode com rap Me lembro muito, vem da sensação quando eu vi A técnica esmigada no mic ser da Gemini Sorri, o coração quase explodia de tanta alegria Energia que emana, contamina e domina sim Tanto é que hoje o rap faz parte de mim Eu sou assim até o fim Muito antes de William Fuin Se tornar chacal do Solena Fruê No tropical era assim Vários de patins embalados pelo som No segundo piso lisim, só quem tinha o dom De rolê, do rolê, era nóis de sabadão Desceram escadas, ladeiras, a pura emoção então Lembra, que se lembra Mas que saudade desse tempo bom E que pra nós caram só lembranças Que saudade do meu tempo de criança Lembra, que se lembra Mas que saudade desse tempo bom E que pra nós caram só lembranças Que saudade do meu tempo de criança Que bom que eu fude nesse som Relembrada, rapa unida, chave de durante Água pro ar, em pleno domingo de sol Nós no futebol, a rapa em peso Na quadra, no basquetebol Ouvindo Bonnie, Tupac, fim de semana no parque Fazendo rap na rapa, ao ar livre, pra vontade Racha na canela nós, não tinha preguiça não Vários ensaios na posse, banca no tatão Pinheirinho Domingueira, rap na areia eu vou Pro Rafaela, na viala, na fogueira eu tô Noite fria, estrelada, pra esquentar A capa do lado, a rapa, quem rapa O caldeirão, a larica brava Tô na missão, das morcota na mansão Espere, une em passar que é a melhor hora da ação Dá o mergulho no riozinho Sobe na Paulista, fim de ver caranguejo Na comporta do cantinho Sobe pra água branca, puxa caminhão de cana Sem noção, ó perigo, riscos que corri na infância De canela pra pedeira, mó calor na cachoeira Só zoeira, vários pião, você se lembra Lembra, como era diferente, irmão Mas que saudade desse tempo bom E que pra nós caram só lembranças Que saudade do meu tempo de criança Lembra, como era diferente, irmão Mas que saudade desse tempo bom E que pra nós caram só lembranças Que saudade do meu tempo de criança É só te lembrar Sueira, correr Me diz aí, me diz aí É só te lembrar Sueira, correr Sou em Prosta de volta Hoje a gente tá recebendo o pessoal de Araraquara William Chacal e o Bando E a gente conversou no primeiro bloco Sobre o Bando aqui Esse grupo que vocês conseguiram organizar Que trouxe uma sonoridade toda diferente E eu acho muito legal o rap Trazendo músicos E unindo a galera Às vezes até de diferentes estilos Que é o caso de vocês, inclusive Eu conheci o Garbozo Eu conheci o Thiago também Em outras situações aqui no So em Prosa E vieram de outros estilos musicais Então eu queria até saber de vocês Como que foi vir pro rap Trazer a bagagem de vocês De repente ter novos aprendizados Como é que foi, gente? Pô, realmente A nossa escola é o rock and roll De fato A gente estudou muito E pesquisou muito Todas as vertentes Desde os anos 60 O Garbozo mais os anos 60 E eu mais os anos 90 pra cá Gostava de coisas mais agressivas Ligadas ao rock and roll Com discursos mais afiados Com letras mais incisivas Assim e tal Então esse rolê de protesto Eu sempre gostei muito Sempre tive muita proximidade Né? E, pô Poder trombar o Chacal E essa galera Assim eu considero um privilégio Assim pra mim Assim Eu escuto rap faz tempo Pesquiso Até tento produzir alguma coisa Em cima do rap Assim Uma coisa de ter se apaixonado Mesmo pelo estilo E pra mim Pô Eu vou sempre tentar agregar O máximo que eu puder Porque é amor De coração pra coração mesmo Assim, tá ligado? E Eu acho que uma realidade Hoje que a gente tem É que o rock and roll De alguma forma Deixou uma lacuna Assim Uma lacuna ali Na forma de você criticar Na forma de você fazer Um discurso um pouquinho Mais forte, né? Falando a realidade Mesmo ali Pra despertar até um Um, sei lá Uma revolta ali Nas pessoas Que é importante E Não sei Tenho visto que as bandas Estão deixando um pouco A desejar E o rap vem com tudo, né? Velho Vem se profissionalizando Cada vez mais Vem colocando produtores De ponta Cada vez mais Na cena Os MCs Estão cada vez mais Pesquisando novos estilos Novos Novos discursos E jeitos de cantar Então, pô Eu acho que o rap Hoje representa o rock and roll Mas assim Eu acho muito bacana Essa coisa de vocês Trazerem a sonoridade De vocês pro grupo E isso dá uma diferença É totalmente diferente, né? Você traz uma coisa nova Pro grupo, né? Isso agrega muito Assim, nesse sentido Musicalmente, assim O grupo cresce muito Justamente por serem Cabeças diferentes Que tem referências diferentes, né? Garboso Eu queria saber de você também Aí, o que você tem pra dizer Com relação A sonoridade que você trouxe O que você aprendeu O que você conseguiu desenvolver Olha É É honra, né? Primeiramente Porque eu De fato Eu não tenho uma escola no rap Eu entrei faz muito pouco tempo Pra somar com a galera E eu só posso dizer Que eu tô aprendendo Porque o rap Eu tenho uma linguagem Na situação de estudo Pesquisa De músicas antigas Porque eu realmente gosto Soul, funk Black music em geral Que é onde também nasce o rap Na questão do loop E tal Vinícius, né? Então eu tenho esse conhecimento Mais nessa parte Então eu tô aprendendo A manter essa questão Do loop Tentando resgatar Em mim Na minha expressividade De tocar o meu instrumento Essa Essa linguagem de sequência De tentar Transformar um beat Orgânico, né? Em um beat De expressividade Digital, né? Um beat Eletrônico Então é um aprendizado Pra mim Porque É novo E sobre a minha influência Na banda Eu não sei o que eu posso falar Porque eu tô novo Quem vai responder isso É a galera Ah Eu acho que uma banda Traz um pouco mais de peso Ali no ouvivo, né? Pra galera É uma outra apresentação É outra coisa, né? Eu acho assim Acho muito bacana essa coisa De trazer pessoas diferentes E de ter muita gente no projeto Porque quanto mais cabeças Pensando sobre, né? Essa música que tá sendo feita É uma crítica maior Que se faz ao próprio trabalho, né? Que vocês estão escrevendo É uma maneira de pensar De repente Novas possibilidades Novos caminhos Pra essa música também Então assim Sempre agrega bastante, né? Mas falando do rap nacional Eu quero chamar a nossa dica de hoje No Sonho em Prosa em Dica Que é um ícone Bastante importante, né? Da nossa música Vamos conferir um trechinho Desse documentário Pra mim eu vejo sabotagem Como um garrincha Pro futebol brasileiro Ele revolucionou a vida dele E revolucionou o meio Que ele vivia Levou a revolução dele Pra outros lugares E morreu cedo Virou Ficou na parte da história Ele é o Che Guevara Do rap A vela nacional Esse é o rap, morô? Aí O rap tem que ter raiz Tá ligado? Não por nada não, morô Mas tem uma parte de cara Cantando rap aí E os caras falam do sofrimento Agora eu falo pra você Se eu fosse falar De tanto sofrimento Meu tempo não dá Olha aí Olha o meu redão Um dos mais profundos cronistas Da época que ele viveu E um dos maiores ícones De música negra Que o Brasil teve No começo do século XXI O Sabotage foi uma alma Que passou Foi um furacão, cara Tá ligado? Foi um furacão Que pegou e passou Causou e foi embora, cara Ele era um entertainer In natura, né? Ele era uma pessoa Que onde ele estava Ele não ficava quieto Ele estava constantemente Estava em movimento E fazendo barulho, né? Muito bem Sabotage, maestro do canão Sabotage é um cara Que tem uma história Assim que vale a pena conhecer, né? Até essa questão de A vida dele tentando sair Da criminalidade Através do cinema Através da música, né? Ia perguntar pra você, Anselmo Você fala um pouquinho Rapidamente, assim A importância desse cara Pro nosso rap Não, sim Você disse já Mas, sim Uma palavra Ele é rompedor De fronteiras no rap Isso no rap nacional, tá? Ele encurtou a distância Que o rap tem Entre o cinema Entre A participação Com outras sonoridades Por exemplo Ele participou De uma música Com Sepultura, né? Imagina Década de 90 Quem curtia rap Fazia um som Com uma banda De rock pesadíssimo E sem perder Uma coisa Que ele ajudou A conquistar No rap nacional Que é a coisa Do carisma O cara Passar o carisma Sem se render Ao mercado Ao estereótipo Imposto Pelo mercado Da música O mercado artístico Sem perder A naturalidade De ser Dentro do estilo dele Então É isso aí Que o nosso lendário Deixou pra nós Gente, rapidamente Pra terminar Eu queria que vocês falassem Dos próximos passos Do grupo O que vocês estão aprontando Assim Nós estamos Se organizando Pra caramba Estamos aí Pensando em novas Produções Estamos ensaiando Estamos buscando Shows Buscando contatos Festivais também Pra gente Pôr em prática Toda essa sonoridade Toda essa diversidade Juntamente aí O Caio pode falar bem Das organizações aí Porque ele é um cara Na banda Que eu vou falar pra você É um cara que chama Vamos ó Alguém tem que cuidar Dessa produção Na verdade tem que A turma é grande Então a gente divide Isso aqui como Basicamente uma empresa Mesmo Pra gente poder alcançar Esses objetivos Então a gente já está Com alguma coisa Voltada pra novas Composições Porque querendo ou não O CD é novo Mas a gente já está Olhando lá na frente Tem muita coisa boa Pra acontecer Já estamos de olho Em uma agenda nova Também Pra seguir com essa roupagem Aproveitar que eu acho Que o rap está Nesse processo de alta Nacionalmente falando E a gente seguir E a gente seguir nesse trem Aí pra cima E eu acho que é Basicamente isso A gente está visualizando Um bom futuro Pra todo mundo Legal, muito bom Gente, quero agradecer Demais a participação De vocês aqui no Sonho em Prosa Terem vindo de Araraquara Trazer o som O William Chacal e o bando E parabéns pelo projeto Tá muito bom Obrigado Maravilha Sonho em Prosa Fica por aqui A gente se encontra Na semana que vem Lembrando que esse programa Também está disponível Na internet Tchau Na terra Na água Nos ares Nos lares Na flora Na fauna Vidas em lugares Diversos contrastes Visões diferentes Islã Conquistão Católicos Crentes Gente que vai Gente que vem Gente que paga Pelos erros de alguém Pobre Rico Luxo Lixo Aqueles que vieram Ser leões Não gatinhos Conviver com a podridão Sem apodrecer Em busca da simplicidade A cada amanhecer Do orvalho que cai Do galho com vento Que traz o cheiro das flores Da grama coberta Com flores de pétalas Também tem quem está cansado De viver Somente aquilo que eu tenho Eu posso oferecer Como dar amor Se eu nem tenho amor Como respeitar Se eu nem me respeito Falar de consciência Por De que jeito Se nem jogar lejo no lixo Eu não jogo direito Tá desse jeito Nesse mundo Onde meu Deus Deixa a vida me levar Vida leva Eu Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Tô na correria Vida bandida Que me traz Vida bandida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Tô na correria Vida bandida Vida bandida Que me traz Vida bandida A vida era assim Cheia de obstáculos Deus dá o traço O poeta Olhe o redor Os estragos Pelo homem criado Corações camuflados O crime de um pecado E o trágico fim De quem se foi Por droga, dinheiro De bike no asfalto São vários alinhados Semelhante às histórias Sonhos e glórias Deixa a chuva cair Vibrar o céu Leva embora Do rascunho no papel Pra tristeza Fraqueza e incerteza O sol nasceu pra nós Só que firmeza Glorifique e agradeço Hoje entendemos Nossa vida é como um jogo Tabuleiro em preto e branco Audacioso Somos homens e mulheres Irônicos Atrás de um sonho ilimitado Do anônimo Só estrelato Eu vi Que a ser mulher E continua aqui Levando a vida Do jeito que ela me levar Sem querer tirar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar, mano Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Já tô na correria Vida bandida Que me traz Vida bandida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Tô na correria Vida bandida Que me traz Vida bandida Levanta, parceiro Avante, guerreiro Muitos já caíram Você não é o primeiro Vivendo e aprendendo É assim, desse jeito Caminhando e cantando O nervo com o ser Bate no peito Pé em Deus e pé na tábua Muita calma Jesus Cristo tem Me guarda Anunciando as boas almas Ou falando a verdade Pauro, Araraquara Ou qualquer cidade A vontade Ser meu caminho é de luz Neguinho de bombeta Morretom de capuz Faço jus Rap é meu compromisso Hip hop é minha vida E eu não brinco em serviço Eu sou família Luiz Quem me conhece sabe O filho da dona Beth Faz amor, amizade Mas não se ilude No Mike sou rude Rima de verdade Com postura e atitude Como o Voxiqui ensinou Conseguindo Entuando a canção De louvor junto aos primos Amando, orando, correndo E lutando É assim vou convivendo Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Eu tô na correria Vida bandida que me traz Vida bandida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Eu tô na correria Vida bandida que me traz Vida bandida Você é um guerreiro Batalho dia a dia Pois você é um guerreiro Você é um guerreiro Batalho dia a dia Pois você é um guerreiro Você é um guerreiro Batalho dia a dia Pois você é um guerreiro Você é um guerreiro Batalho dia a dia Pois você é um guerreiro